Em 1979, eu era um repórter de crime. Fazia cobertura criminal, mas nada de tão obsceno, cruel ou brutal. Acabei conhecendo os investigadores do caso e acompanhando de perto o trabalho deles. E, finalmente, eles receberam uma pista de uma das vítimas. Uma mulher chamada Rose ligou para a polícia dizendo reconhecer a roupa mostrada na TV. Seriam as mesmas roupas e sapatos com que ela tinha visto a roupa. Uma amiga saiu de casa. ...her friend left the house in.